Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Ticláudio. Hoje eu quero apresentar para vocês duas palavras que são iguais na pronúncia, mas que são totalmente diferentes nos seus significados. E para você que ainda não sabe ler ou que está começando a aprender agora, agora assista o vídeo até o final, porque nós vamos aprender como ler essas palavras, tá bom? Então, veja bem, aqui em cima nós temos a palavra CONCERTO, escrito com S, aqui, olha. E aqui nós temos também a palavra CONCERTO, só que em vez do S, a gente escreve o C. Portanto, nós temos CONCERTO com S, CONCERTO com C. CONCERTO com S significa reparo e CONCERTO com C significa sessão musical, certo? Agora, para você que ainda não sabe ler, veja bem, olha. C-O-N, a gente lê CON, S-E-R-C-E-R-T-O-T-O. Juntando, vamos formar a palavra CONCERTO. Veja bem que na palavra CONCERTO, a última letra O tem som de U. Agora, C-O-N é CON, C-E-R-C-E-R-T-O-T-O-R. CON-CERTO. Veja bem que na palavra CONCERTO, como eu já disse, a última letra O tem som de U. Então, nós aprendemos hoje que CONCERTO com S significa reparo e CONCERTO com C significa sessão musical. Que Deus venha te abençoar poderosamente, você e sua família, que Ele venha realizar os bons desejos do seu coração. E já quero te convidar a assistir o próximo vídeo, que muito, mas muito em breve, eu estarei postando aqui para você. Tá bom? Tchau. Tchau.